Olá boa tarde a todos hoje 30 do 12 de 2013 agora 17 horas e 31 minutos começando aqui minhas análises e pedindo como sempre para vocês para se inscreverem no canal aí embaixo no youtube nessa região aqui que eu estou marcando aqui tem um botãozinho para vocês se inscreverem e passarem a receber então após inscritos uma notificação no e-mail de vocês avisando que eu postei o vídeo e aí vocês vão poder assistir quando for melhor a vocês contatos comigo aqui onda3trader.com é só perguntar o que vocês quiserem é só pedir a análise de algum papel alguma coisa que eu possa ajudar que eu terei prazer em fazê-lo onda3trader.com muito bem vamos começar aqui vendo o que aconteceu hoje no mercado externo como sempre aqui está o Dow Jones continua subindo bonitinho aí não fez nova máxima não fez nova mínima mas fez uma vara positiva em relação a sua abertura se mantendo em cima pode dar uma escorregada pode novamente vir até a média como teve aqui voltar eu acho um pouco cedo porque as pernas de alta dele tem sido né fora essa aqui que foi curtinha né tem sido grandes né então pode ser que sim pode ser que continue subindo aí pode dar até uma uma devolvida pequenininha aqui continuar subindo né mas se a gente for levar em consideração esta perninha aqui então pode ser que depois de uma alta mais ou menos na estilingada mais ou menos do tamanho dessa né pode ser que volte aqui como fez aqui anteriormente né isso aqui fez até um fundo um pouquinho abaixo desse né mas não acredito nisso agora não vou aguardar um pouquinho pra ver o que vai acontecer por enquanto que eu posso dizer a vocês aí que está subindo fez novo topo consideravelmente mais alto do que o anterior o que aqui não havia feito né olha fez um novo topo mas estava ali na mais ou menos na mesma altura né a mesma região né então aqui não aqui já fez tá então eu acho que pode continuar a subir aí tá S&P S&P também o mesmo caso as mesmas análises servem aqui tá praticamente o mesmo gráfico vocês vêm aqui olha ele fez uma nova máxima por muito pouco aqui um pouco mais do que do Aldeones veio aqui não fez uma nova mínima como vocês estão vendo aqui e continua subindo aí deu a estilingada pra cima aí aqui também veio aqui aqui acho que vai deve continuar subindo aí pode dar uma escorregadinha aqui voltar a subir vamos ver o que vai acontecer mas por enquanto o que está me falando o gráfico é minha leitura que vai continuar subindo né embora aqui não tenha feito uma nova máxima né não fez nova mínima também mas não fez nova máxima então preciso ficar atento aí tá do Aldeones mesma coisa pessoal tá então atenção aí tá muito bem e aqui o DAX Alemanha que é a força motora da Europa né tá aí subindo fazendo novas máximas e continuando a subir e fechando mais acima que hoje olha vocês estão vendo que a vela está melhor né do que o S&P que eu vou colocar aqui pra vocês verem novamente tá uma vela negativa em relação a sua abertura e o Dow Jones que embora esteja positiva não fez nova máxima nem chegou perto disso né mas aqui o DAX sim tá lá no topo tá a máxima aqui do DAX foi 96.013 e aqui foi 96.006 então fez uma nova máxima deixa eu ver se é isso mesmo que você falou do Vale 96.006 e aqui a máxima 96.003 por pouco mas fez muito bem então vamos dar uma olhadinha aí nos nossos gráficos saber o que está acontecendo tá aí o Infoot diário fez uma vela bonita foi lá batendo a 305 olha vocês estão vendo aí tá e devolveu tudo e mais um pouco né então tá ali fechando abaixo da sua abertura uma vela negativa em relação à sua abertura hoje tá mas mostrou aqui um pouco de força né foi lá pra cima só que quando bateu lá na região de resistência eu digo pra vocês por isso que eu considero essas médias olha aqui também bateu aqui também bateu aqui passou um pouco mas ficou por ali devolveu tudo né e vocês lembram que eu falava pra vocês que a entrada ali é a última entrada primeira saída foi aqui segunda saída foi aqui né e falei agora eu vou aguardar uma nova posição pra entrar comprado e veio tá devolvendo aí um pouquinho agora foi lá batendo 305 quem entrou por aqui né deve ter realizado aqui 50 por cento aqui os outros 50 por cento aqui olha se não fez perdeu a chance porque chegou bem próximo né chegou num número redondo aí 54 mil vocês lembram dos números redondos aí a força que se exerce né mas tudo bem poderia ter passado e de embora poderia mas aqui é uma região de resistência né muito bem vamos ver o semanal aí o que aconteceu pra mim o semanal continua caindo eu falava pra vocês em 56 mil pontos vocês lembram bem disso 56 mil pontos é essa região aqui ó não chegou lá chegou próximo da 72 no semanal que é 305 lá no diário né existe uma equivalência aí chegou bem próximo e devolveu tudo mas disparou aqui né passou aqui pra cima foi embora vamos ver agora no próximo dia aí o que vai acontecer né muito bem petrobras petrobras não foi lugar nenhum continua aí nesta região aqui lateralizou mesmo aqui nesta região tá aí dentro dessa lateralização e aí enquanto não sai disso não dá pra gente definir nada tá dizendo que tá querendo subir sim tá querendo tá dizendo que tá querendo dar uma reagida não que vá subir né então se reagir eu acho que só acima aqui dos 1750 já cantei essa bola eu não tenho pra vocês antes disso não dá pra gente tentar nada vai ficar de fora tá vale 5 vale 5 vale 5 já reagiu né aqui lembra aqui lembra aqui tá aqui tá aqui tá aqui embaixo tá tá reagindo aí tá tá reagindo aí tá indo não é o meu setup meu setup meu setup é tá querendo dar sinal aí não é um sinal muito bom tá porque não se enquadra totalmente no que eu gostaria mas eu acho que se fizer uma nova máxima aqui a gente pode até tentar alguma coisa antes disso eu prefiro aguardar tá BBA S3 BBA S3 BBA S3 entre as duas médias ainda enquanto estiver por aí não vou fazer nada estou falando isso aqui desde que entrou por meio dessas duas médias fico aguardando amanhã uma nova definição dela enquanto isso eu espero tá penso em outro papel alguma coisa assim BBDC4 vocês lembram que eu falei aqui dessa tabela de martelo aqui embaixo entrada por aqui stop por aqui já teria passado meu setup para o preço de custo quando chegou aqui ó né eu falava isso estaria aí não entrei tá não peguei isso aqui mas estarei com o meu stop aqui embaixo aguardando aí uma melhor uma melhor alta aí espero que venha bater pelo menos nas duas médias aqui nessa região as duas médias também próximas aqui e batendo aí espero que passe porque a média 72 ainda está sobre a média acima da média de 305 períodos tá então aí eu vou aguardar aquela se eu tivesse entrado aí eu ia guardar pelo menos 32 e 50 claro que o meu stop já no preço de custo e se fizesse aqui assim alguma coisa assim voltar se eu subir eu já subiria meu stop também é claro né se já me conhecem já sabe Itaúsa ITSA 4 também se sustentando aí na região da média móvel de 72 períodos passou aqui acima da 72 tá daria até uma entrada nesta região aqui mais ou menos tá quando passou aqui acima da 72 não é o setup que eu gosto pra entrada mas daria uma entrada aí primeiramente com o stop aqui embaixo e tem que se manter o stop aí embaixo não se fazer porque não foi lugar nenhum aí tá então tem que tomar muito cuidado aí parece que pode perder força aí voltar de acordo com a vela de hoje mas a vela de hoje está sendo excepcional né já por causa do nosso índice futuro aí que deixou esta velona bem atípica aqui né uma sombra muito grande uma sombra superior muito grande mas nós devemos respeitar isso tá chegou ali entraram os vendedores e devolveu tudo que tinha subido tá pomo 4 pomo 4 está tentando uma recuperação não fez novas mínimas aqui embaixo bateu aqui uma duas três vezes é capaz que ainda não vejo a sua sinalização tá não vejo ainda então atenção não vejo a sua sinalização ainda mas pode ser que se de repente vier daqui pra cima a gente possa fazer uma entrada com stop aqui embaixo uma tentativa tá eu já fiz essa tentativa aqui olha mais ou menos por aqui acabei pegando só aqui no 566 infelizmente tá eu vou pegar um pouco mais baixo aí depois aqui ela bateu a cabeça várias vezes ali nessa região não passou e veio pra baixo aí eu tentei stopar aqui no 0 a 0 vocês lembram disso e acabei stopando a 563 meu stop estava aqui embaixo primeiramente quando eu entrei ali coloquei o stop aqui e achei que fosse buscar lá pelo menos uns 6,87 reais não foi bateu a cabeça aqui diversas vezes e veio pra baixo eu resolvi sair no 0 a 0 foi o que eu fiz aí no 563 ótimo e estou aguardando aí uma nova oportunidade pra ela por enquanto eu vou aguardar mais um pouquinho tá elétrico 6 o que eu acho da elétrico 6 que vai continuar caindo tentou superar aqui olha essa vela de indefinição falava com vocês não foi tá veio pra baixo fez uma nova mínima e continua caindo aí é capaz de fazer uma nova mínima aqui e eu vou ficar aguardando por enquanto não faço nada vou esperar no que vem Gafisa Gafisa foi ali deu entrada aqui primeira realização aqui segunda realização aqui agora aguardar um novo momento aí pra ela que tá acontecendo com a Gafisa tá andando acima da 305 não tá conseguindo superar aqui essa região quem quiser arriscar também não é o meu setup pode tentar uma entrada aqui qual é a máxima dessa vela aqui vamos ver 3,58 acima dos 3,60 3,62 aí eu diria pode tentar pode tentar uma entrada com stop aqui abaixo da 305 se a 305 se cruzar um pouco pra cima aqui por enquanto ainda não tem esse cruzamento é fácil se eu traçar uma linha aqui horizontal que a gente vê isso né olha lá ainda não está embicando pra cima aqui a 305 curvando-se para cima portanto tem que aguardar mais um pouquinho também quem não realizou aqui o 50% final né saiu com 50% aqui o restante aqui tem ainda alguma posição na mão aí ou não saiu com nada ou entrou aí agora acima da 305 tal melhor stop que eu vejo aqui abaixo um pouquinho abaixo dos 3,20 ou abaixo da 305 mas a 305 ainda não virou pra cima tá então eu acho que por enquanto tem que ficar aqui mesmo então ou um pouco abaixo até da 72 aí ou na curva da 72 se vocês vão tentar carregar esse papel por mais tempo né mas eu não esperaria chegar lá não eu até que tentaria um stop bem curtinho por aqui pra não perder muito se eu entrei aqui por exemplo e colocar meu stop aqui se eu tomar uma violinada não perco nada saio feliz e contente se vier pra baixo se eu tomar uma violinada e continuar subindo aí eu compro acima desse valor aqui muito bem HGTX3 HGTX3 continua caindo já estou falando isso faz tempo nada a dizer só aguardar tá ainda não vejo nenhuma sinalização melhor aí nela BISA3 vocês sabem que eu comprei aqui né acima dessa velinha aqui ó comprei aqui primeiramente meu stop estava aqui embaixo meu stop já está a 1 centavo acima do preço que eu paguei tá aqui e estou aguardando ela chegar aí pelo menos na média móvel de 72 períodos tá demorando tá já era pra ter chegado eu esperava que tivesse chegado aí não chegou então é capaz que essa média continue caindo aqui o preço vai subir um pouquinho aqui na região dos 20 os dois se encontram aqui no meio do caminho que que eu vou ter que fazer vou ter que sair com 50% colocar o 50% restante do meu do da minha posição no preço de custo e aguardar aí para ver o que eu faço com o restante para ver se vai subir ou não mas eu já coloquei no preço de custo tá não vou ficar esperando bater lá para colocar não ah o meu stop estava muito curtinho subi para o preço de custo já não perco mais nada já passo o ano novo feliz aí sem ter preocupações ok BR Mols também continua caindo direto aí sem nada fazer vamos aguardar um melhor momento para ela é isso aí pessoal então muito obrigado a todos mais uma vez espero que tenham gostado não se esqueçam de se inscrever aí no canal aqui embaixo no youtube tem um botãozinho para isso é só uma notificação que vocês vão receber no e-mail de vocês e contatos comigo aqui em onda3trader.com bom um novo a todos e até mais obrigado e aí e aí e aí e aí